A caminhonete, avaliada em 300 mil reais, pertence a uma empresa de engenharia que atua na região metropolitana. Não tinha nem 5 mil quilômetros rodados e era de uso funcional da empresa. O dono da caminhonete e diretor da empresa deixou o veículo ali naquele estacionamento pago em frente ao aeroporto por volta de 5h30 da manhã do dia 24 de março. Ele pegou o comprovante de estacionamento e deixou pago adiantado o valor referente aos dias em que a caminhonete ficaria estacionada lá. No dia 28 de março, ao voltar para a Goiânia, com um dia de atraso, ele primeiro pagou essa diferença ao estacionamento. E quando veio aqui buscar a caminhonete, para surpresa dele, o veículo não estava mais lá. O advogado da empresa mostra o comprovante de pagamento dos tickets do estacionamento. Mais de 200 reais pelo período de 5 dias. Ele conta que no dia em que tentou buscar o veículo, o proprietário pediu para ter acesso a imagens que ajudem a identificar o que houve. Mas não conseguiu. É uma caminhonete que é codificada, então para alguém ter tirado ela aqui, ele conseguiu descodificar o código da caminhonete para poder retirar essa caminhonete. Então teve um longo prazo e ela saiu, de uma certa forma ela saiu. Então sim, a gente conseguiria somente afirmar isso através das câmeras de segurança. Segundo o advogado, embora a caminhonete tenha seguro, o prejuízo não se resume ao valor do veículo. Mas também há documentos e pendrives com informações importantes da empresa que foram levados junto. São de uso do nosso diretor, então é de uso bem confidencial da empresa que agora estão perdidos. O veículo de cor prata tem placas SDL 2H20. Um boletim de ocorrência por furto já foi registrado na Polícia Civil. A advogada, especialista em direito do consumidor, diz que tanto o estacionamento quanto o aeroporto podem ser responsabilizados pelo sumiço do veículo. E tem o dever de colaborar com as investigações que apuram como a caminhonete foi retirada dali. A empresa deve apurar o que aconteceu, porque ela tem acesso às câmeras de segurança e indubitavelmente corroborar, contribuir com as investigações junto às autoridades competentes. E caso não seja possível recuperar ou se for recuperada com possíveis danos, será de responsabilidade da empresa reparar então esse consumidor. Ela alerta que mesmo em lugares onde existe um aviso informando que o estacionamento não se responsabiliza por perdas ou danos em objetos deixados em veículos, essa responsabilidade existe sim. É de responsabilidade daquele fornecedor sim arcar com eventuais prejuízos, eventuais perdas e danos ocasionados aos consumidores nesse tipo de relação no contrato de depósito de guarda desses veículos.